Antes de ontem eu estava em São Paulo. Então, a gente já deu as 17 horas, né, então, que sejam todos bem-vindos, boa tarde a todos. Eu, professora Viviane Borges, presidente da comissão examinadora, abro sessão pública para defesa do trabalho de conclusão de curso Influência das Operações de Perfuração e Desmonte sobre os Cursos Operacionais dos Equipamentos de Carregamento e Transporte de Minas Biterrâneas. A ser defendido pela aluna do curso de graduação em Engenharia de Minas da UFMG, Isabela Mara de Andrade. Eu quero agradecer aos membros da Banca Examinadora, a Engenheira de Minas, Carolina Tacano, e o professor Michel Melo, pelo aceite cordial em fazer parte da comissão examinadora na avaliação desse trabalho. Isabela, eu passo a palavra para você, para que você possa dar início à sua defesa, tá? E excelente apresentação. Obrigada, boa tarde, pessoal. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela. Já está todo mundo vendo? Ainda não. Mas deve estar, agora está chegando, está chegando. Isso, agora a gente está vendo. Ok. Então, eu vou dar início à apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, de título Influência das Operações de Perfuração e Desmonte sobre os Cursos Operacionais dos Equipamentos de Carregamento e Transporte de Minas Subterrâneas. A minha orientadora é a professora Viviane. Bom, vou começar introduzindo falando um pouco sobre operações unitárias de lavra, que consistem em um conjunto de quatro etapas interdependentes, sendo elas a perfuração, o desmonte, o carregamento e o transporte. No caso da lavra subterrânea, algumas etapas adicionais são necessárias, como, por exemplo, a ventilação, para garantir ar adequado para a equipe de trabalho, e também o suporte das paredes do maciço, para evitar a queda de blocos instáveis nas galerias e realces. É de extrema importância que essas etapas, elas ocorram de maneira integrada, sempre visando maximizar o aproveitamento de recursos e minimizar os custos operacionais. E por falar em custos, o carregamento e o transporte são etapas especialmente onerosas, que podem chegar, os gastos, a até 60% do custo operacional de lavra. Então, nesse contexto, é muito importante que as etapas precedentes ao carregamento e o transporte, que são a perfuração e o desmonte, forneçam material de acordo com o previsto no plano de lavra. Isso porque a extração e a movimentação de material inadequado gera custos não programados e alteração no cronograma da mina, o que não é nada legal. Pensando nesse sentido, o objetivo geral do trabalho foi avaliar os impactos do overbreak e do grau de fragmentação sobre os custos e produtividade dos equipamentos de carregamento e transporte de minas subterrâneas. E para que esse objetivo geral fosse atingido, alguns objetivos específicos foram estabelecidos, como determinar quais e como os parâmetros principais da perfuração e do desmonte influenciam as operações subsequentes em termos de custos, desperdícios e tempo de espera. Dimensionar a frota de equipamentos de carregamento e transporte para diferentes valores de taxa de overbreak e fazer o cálculo dos custos de aquisição e operação dos equipamentos para essas diferentes taxas. E por fim, analisar a variação de custo e produtividade das operações de carregamento e transporte com a melhora do grau de fragmentação do material desmontado. Agora eu vou falar um pouco sobre os temas tratados no trabalho e vou começar falando do overbreak. Overbreak é a contaminação do minério por material estéreo oriundo de uma região localizada fora dos limites planejados de lavra. Então, explicando pela figura, se no plano de lava está previsto a extração do material contido na faixa em branco, mas na prática, devido a alguns desvios, todo esse volume representado na figura é lavrado, esse material que compõe as faixas cinzas na extremidade que não estava previsto no plano para ser lavrado, mas acaba sendo extraído, ele é o overbreak. E ele ocorre principalmente em função de práticas de perfuração e desmonte inadequadas e, por isso, também a taxa de overbreak é constantemente utilizada como uma medida da qualidade das etapas de perfuração e desmonte. Já o grau de fragmentação é resultante de uma série de fatores, entre eles propriedades do maciço, design da malha de perfuração, qualidade dos explosivos utilizados. Aqui eu trouxe esse gráfico, eu acho ele bem interessante, porque ele retrata a relação entre granulometria dos blocos e custo unitário das operações de lavra. Por meio da análise desse gráfico, é possível perceber que, conforme o tamanho dos blocos aumenta, os custos com perfuração e desmonte são reduzidos, mas o contrário ocorre com carregamento e transporte e hibritagem do material. Então, a conclusão que a gente tira é que o interessante para o empreendimento é sempre buscar a granulometria que reflita no menor somatório dos custos das operações, perfuração, desmonte, carregamento, transporte e hibritagem. E não somente analisar uma ou duas operações isoladamente. A perfuração e o desmonte são as duas primeiras etapas do ciclo convencional de extração de rochas resistentes. Uma baixa qualidade da etapa de perfuração é uma das causas da ocorrência de diluição. Então, conforme está sendo retratado na figura, se um furo está sendo executado e sofre desvio em direção à rocha hospedeira, isso vai gerar o desmonte de material estéreo e se esse material estéreo estiver localizado fora dos limites planejados de labra, é ele que vai compor o overbreak. E como a distribuição granulométrica do material é dada em função do plano de fogo, é a eficiência da perfuração e do desmonte que vai determinar o grau de fragmentação do maciço. As etapas subsequentes são o carregamento e o transporte. Bom, no âmbito de uma mina subterrânea, o carregamento geralmente é feito por carregadeiras rebaixadas do tipo LHD e o transporte geralmente é feito por caminhões ou por correias transportadoras. No caso que está sendo retratado na figura, uma LHD trabalhando com o caminhão, é muito importante que esses equipamentos sejam compatíveis, de forma que a quantidade de passes que a carregadeira dá para atingir a capacidade máxima do caminhão seja igual ao número inteiro. Bom, agora eu vou entrar um pouco na metodologia do trabalho e primeiro eu vou falar sobre a análise do overbreak sobre as operações de carregamento e transporte. Essa primeira parte foi feita por meio de um estudo de caso com dados de uma minipotética, foi desenvolvido o dimensionamento da frota de carregamento e transporte e também foram feitos os cálculos de aquisição e de operação dos equipamentos para três cenários distintos de geração de overbreak. Então, o cenário 1 tem taxa de overbreak definida de 0%, o cenário 2 taxa é igual a 10% e o cenário 3, 20%. A movimentação de massa prevista para essa mina é igual a 1 milhão e 500 mil toneladas ano. Então, para o cenário 1, com 0% de overbreak, nenhuma massa adicional é gerada, então a movimentação continua sendo 1 milhão e 500 mil toneladas ano. Para o cenário 2, com 10% de overbreak, tem um acréscimo de 10% na massa a ser movimentada, totalizando 1,65 milhões de toneladas. E para o cenário 3, a movimentação de massa total é igual a 1,8 milhões de toneladas ano. O modelo padrão de carregadeira utilizada para o dimensionamento de frota foi a LH-517i da Sandvik, que é uma carregadeira de capacidade de 17 toneladas. E como a Sandvik recomenda três passes da LHD para atingir a capacidade do caminhão, o modelo compatível é o TH-551i de 51 toneladas. Então, para o dimensionamento de frota, o primeiro passo foi calcular os tempos de ciclo, tanto da LHD quanto do caminhão. O tempo de ciclo da LHD é igual ao número de passes que ela dá para atingir a capacidade do caminhão, que é igual a 3, vezes o somatório dos tempos de carregamento, de transporte carregado até o caminhão, tempo de basculamento e transporte vazio até o ponto inicial. O tempo de ciclo do caminhão foi calculado de maneira análoga, sendo igual à soma dos tempos de posicionamento e manobra, tempo de carregamento, tempo de transporte carregado, tempo de basculamento e tempo de transporte vazio até o ponto inicial. Em seguida, foram calculados os números de viagem por hora e número de ciclos por hora requeridos para a frota de transporte. Por fim, foi calculado o número de caminhões necessários. Para essa etapa foi levado em consideração o rendimento operacional da etapa, que é igual a DF vezes a utilização física do equipamento, e também o fator de enchimento da caçamba. No fim aqui, foi calculado o número de carregadeiras, e também foi levado em consideração tanto o rendimento operacional quanto o fator de enchimento, e também foi usado um fator de correção igual a 1,3, porque sabe-se que na prática, quando as mineradoras não conseguem calcular com precisão os tempos ociosos dos equipamentos, elas utilizam esse fator de correção para fazer o dimensionamento de frota de carregamento. E por isso esse fator foi utilizado aí. Já para o cálculo do custo horário dos equipamentos, foi levado em conta gastos com mão de obra, combustível, graças e lubrificantes, pneus, peças e ferramentas, manutenção e aquisição. A segunda parte do trabalho, que visa analisar os impactos do grau de fragmentação, foi feita por meio de um estudo teórico, com consulta em bibliografia que trata sobre impactos do grau de fragmentação sobre desempenho de carregadeiras e caminhões, e também quais são os efeitos do grau de fragmentação sobre os custos dessas operações. Como parte da metodologia, a bibliografia consultada diz que, primeiramente, os Demi e Kuhn-Hau chegaram à conclusão de que a redução do tamanho médio das partículas gera uma economia expressiva no carregamento, no transporte e na britagem do material. E eles também constataram que, conforme o tamanho da partícula aumenta, o fator de enchimento diminui. Isso faz com que as operações percam um pouco de rendimento, porque menos material é coletado e transportado em cada ciclo. Além disso, eles chegaram à conclusão de que os custos totais da labra são altamente dependentes dos custos do transporte. Isso porque o tempo de ciclo do transporte é maior, então o tempo de utilização dos equipamentos de transporte também é maior. E isso faz com que o transporte impacte mais nos custos totais de labra. Oção e Requimate chegaram à conclusão de que um aumento de 50% no tamanho das partículas reduz a produtividade do carregamento em 20%. Isso pode ser explicado pela dificuldade da penetração da conte na pilha de material mais blocado. Dótica constatou que uma maior fragmentação reduz o tempo de escavação em 35% e essa redução do tempo faz com que a produtividade total do carregamento seja aumentada em 22%. Além disso, um material mais fragmentado gera aumento na capacidade de carga dos caminhões. Então o caminhão consegue transportar mais material se ele estiver melhor, mais fragmentado. E Botelho constatou que as conchas dos equipamentos de carregamento podem ser danificadas devido ao choque com grandes fragmentos e também chegou à conclusão de que quanto mais blocado é o material, mais difícil é a penetração da concha na pilha de material, gerando aumento no tempo de ciclo e queda na produtividade total do carregamento. Bom, saindo da metodologia, eu vou entrar um pouco nos resultados de discussão. Primeiro eu vou falar sobre os resultados obtidos para o overbreak. Então, só para relembrar, o cenário 1 tem taxa de overbreak igual a 0%, o cenário 2 taxa igual a 10% e o cenário 3 igual a 20%. E a primeira discussão que cabe aqui é que esse valor definido para a taxa de overbreak para o cenário 1 é a situação ideal, né? 0% de erro. Ou seja, aquela na qual o desmonte é totalmente feito de acordo com o planejado. E a gente sabe que devido às inúmeras fontes de erros inerentes às operações de lavra e também aos grandes volumes que são extraídos e movimentados, que é muito difícil que não ocorra nenhum desvio, né? Que tudo seja feito perfeitamente de acordo com o plano. Então, esse cenário, ele existe para ser o nosso cenário de referência. Ele é o cenário perfeito. Então, dito isso, vamos aos resultados. Vou começar pelo dimensionamento de frota. Então, para o cenário 1, são necessários 12 equipamentos, sendo 3 de carregamento e 9 de transporte. Para o cenário 2, 3 equipamentos, sendo 3 de carregamento e 10 de transporte. E para o cenário 3, são necessários 14 equipamentos, sendo 3 de carregamento e 11 de transporte. É possível observar que, conforme a taxa de overbreak cresce, cresce a necessidade de equipamentos na frota, né? Isso porque, se eu estou movimentando mais massa do que eu tinha previsto, eu preciso de mais equipamentos para dar conta desse material extra que está sendo gerado. E nesse gráfico, nesses gráficos, né? É possível perceber que o número de equipamentos de carregamento se mantém constante para os 3 cenários, mas para cada acréscimo de 10% na taxa de overbreak, um caminhão adicional é necessário para manter, para dar conta de movimentar toda a massa que está sendo gerada. Ou seja, uma variação na taxa de overbreak é capaz de impactar o dimensionamento de frota, sendo a frota de transporte a mais sensível a essa variação. Já nesse gráfico, é possível observar os custos de aquisição de equipamentos para cada cenário. Então, o cenário 1 tem custo total de 88 milhões de reais, o cenário 2 custo de 96 milhões de reais, e o cenário 3, 103 milhões de reais. Esse gráfico conversa com os primeiros, né? Então, conforme a taxa de overbreak cresce, cresce a necessidade de equipamentos na frota, e se mais equipamentos são necessários, mais equipamentos têm que ser adquiridos. Então, aí, nessa situação, o ideal é sempre buscar a menor taxa de overbreak possível para garantir também os menores custos de aquisição. Agora, esse gráfico mostra o custo horário de operação por cenário. Então, o cenário 1, de novo, é o que tem os menores custos, com 26,9 mil reais por hora, o cenário 2, 29,2 mil reais hora, e o cenário 3, 31,6 mil reais hora. Então, novamente, conforme a taxa de overbreak cresce, cresce a quantidade de equipamentos necessários na frota, isso significa que mais equipamentos estão consumindo combustível, mais operadores têm que ser contratados para movimentar toda essa frota, maiores gastos com consumíveis, mais peças e ferramentas de reposição, mais manutenção, isso tudo são custos. Então, novamente, o ideal é buscar sempre a menor taxa de overbreak possível para garantir os menores custos horários de operação. Aqui, eu acho que é importante ressaltar que esse trabalho, ele trata dos custos relacionados ao dimensionamento de frota para diferentes cenários de geração de overbreak. Agora, no dia a dia de uma mina, em que a taxa de overbreak, a geração de overbreak, que se concentra sobre os equipamentos ali presentes, é muito difícil que a taxa de produção, que o ritmo de produção e produtividade não sofra nenhum impacto. Isso porque, se eu estou gerando mais massa do que eu previa, mais viagens terão que ser feitas pelos equipamentos, isso significa mais gasto de combustível. E aí, visando atingir a meta diária, provavelmente muita performance vai ser exigida desses equipamentos, né? O que gera mais desgaste, mais necessidade de manutenção. E tudo isso é custo. Então, independente do cenário da situação, é muito importante que a meta sempre seja a menor taxa de overbreak possível para garantir também os menores custos. Já para a análise do grau de fragmentação, foi constatado que o manuseio de fragmentos de grande porte pelos equipamentos aumenta o tempo de ciclo da etapa de carregamento, e isso é justificado pela dificuldade da penetração da concha na pilha de um material que contém maiores fragmentos. E esses fragmentos de grande porte também reduzem o fator de enchimento, tanto da concha da carregadeira, quanto da caçamba do caminhão. Isso porque quanto mais blocado é o material, maiores são os espaços vazios entre eles, e aí menos material consegue ser coletado e transportado em cada ciclo. Além disso, grandes fragmentos geram desgastes e danos à concha quando essa parte de equipamento se choca com os blocos. E esses impactos, eles também são estendidos aos caminhões. Quando, por exemplo, fragmentos grandes e pesados impactam a caçamba do caminhão, isso gera danos à suspensão do veículo. Isso tudo, né, provoca desgaste e faz com que o equipamento fique mais tempo em manutenção e menos tempo operando. Ou seja, reduz a DF, reduz a produtividade, geralmente o custo de manutenção e de peças de reposição. Então, de acordo com esses resultados, o ideal é evitar a geração de material excessivamente grande, né, de grande porte. Como sugestão de melhoria, tanto para a taxa de overbreak, tanto para o grau de fragmentação, recomenda-se a utilização de ferramentas de perfuração mais precisas e mais resistentes. Aí, como exemplo, eu trouxe a linha Alpha 330 da Sandvik, que são ferramentas de perfuração Top Hammer, que essa linha traz vários designs de bits diferentes, cada um mais aplicável a uma utilização, a um tipo de rocha, e isso contribui, né, para uma perfuração mais assertiva, dependendo da aplicação. E de acordo com a aplicação, né. E recomenda-se também o investimento em sistemas de automação e instrumentação de equipamentos. Como exemplo, eu trouxe o TECAD, também da Sandvik, que é bem utilizado em minas subterrâneas. Ele traz um display na cabine do operador, que mostra o plano de perfuração pré-projetado, com a localização exata dos furos, e traz também outros dados relevantes, como, por exemplo, inclinação do furo, comprimento do furo. Isso tudo também contribui para uma perfuração mais assertiva, contribuindo também para que o desmonte seja executado de maneira mais aderente ao que foi previsto. Então, como conclusão, né, para resumir tudo, o cenário 1 é o que tem a menor taxa de overbrake, que tem a menor necessidade de equipamentos na frota, e tem o menor custo operacional. São necessários 12 equipamentos e custo de 26,9 mil reais hora. Para o cenário 2, são necessários 3 equipamentos e custo de 29,2 mil reais hora. E o cenário 3, são necessários 14 equipamentos com 31,6 mil reais hora. Dito isso, recomenda-se que as equipes de operação de mina, planejamento e mecânica de rochas trabalhem sempre em conjunto para atingir a menor taxa de overbrake possível e reduzir os custos de movimentação de material, em especial de material não rentável, que é o caso do overbrake, né. E, como já dito, é muito difícil que seja atingida uma taxa de overbrake igual a 0%, mas a meta tem que ser o menor número possível. Além disso, o plano de desmonte deve ser projetado de forma a fornecer fragmentos de granulometria adequada às operações subsequentes. Então, no momento de projeção do plano de desmonte, não pensar somente nas etapas de perfuração e desmonte isoladamente, né, mas sim considerar todas as etapas do ciclo produtivo e buscar pela granulometria que reflita no menor custo global. E os furos devem ser executados de maneira a garantir a maior aderência possível ao previsto. Isso pode ser feito por meio da utilização das ferramentas que eu já citei anteriormente. Alguns exemplos, né. Essas são as referências que eu usei no trabalho. E é isso. Obrigada por terem assistido. Muito obrigada pela apresentação, Isabela. Eu agradeço novamente, né, a presença dos avaliadores, dos examinadores do trabalho da Isabela. E como é de praxe, a gente gosta de passar sempre a palavra para o nosso convidado externo, né, no caso, a engenheira de Minas, Carolina Tacano. Então, eu gostaria, Carolina, que você manifestasse os seus comentários, observações, críticas ao trabalho da Isabela. Boa tarde a todos. Obrigada, Vivi. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Vivi, da Isabela. É um prazer participar da Banca de TCC. Cumprimentar o Michel, que é o meu orientador do mestrado profissional, né. E, então, eu sou Carolina Tacano, sou engenheira de Minas, formada na UFOP, e atualmente faço mestrado profissional na UFMG, na área de engenharia de Minas. E, atualmente, trabalho na Anglo Gold Achante, na mina de Cuiabá, que fica em Sabará, uma mina subterrânea de ouro, com o método de sub-leve-estope. Isabela, o seu trabalho, eu achei excelente, de uma qualidade muito boa, o texto muito tranquilo de ler, muito bem escrito, as imagens muito bem exemplificadas. Então, eu vou, eu pautei algumas observações, e vou trazer alguns exemplos das vivências que eu tive em prática. Na introdução, você fala sobre o impacto do overbrake, né, que ele tem esse impacto no transporte, que é o principal assunto do seu tema, desse custo extra envolvido, como que é o impacto no restante da cadeia produtiva. Acrescentando o impacto do overbrake, ele também gera uma instabilidade no maciço, o Michel provavelmente vai entrar mais nessa área, de como que é esse impacto, do que era planejado e do que acaba sendo realizado. Na página 10, você fala sobre o conceito do COG, né, do cut-off grade, que é o teor de corte, e então, é um teor limite, que acima disso é economicamente viável, e abaixo disso não é rentável, né, para a gente. Então, você comenta que ele não é fixo, então, só trazendo, assim, do que que acontece na mina, a gente atualiza a cada trimestre, porque o preço do seu ativo, ele é variável, é variável diariamente, então, mas não é viável você atualizar esse valor nessa frequência alta. Então, a gente atualmente está atualizando a cada trimestre. Na página 11, você fala do conceito do overbreak. Na imagem, você até retrata mostrando direitinho a diluição não planejada, né, e esse conceito do overbreak, ele é muito polêmico, porque na empresa anterior que eu trabalhava, a gente teve, na prática, muita confusão do que que o pessoal usava entre diluição não planejada e esse over. Parece um detalhe, mas na prática, eu estava impactando em toda a análise da cadeia. Eu trabalho no planejamento de mina, lá eu trabalhava focada nos KPIs, então, analisava bem esse planejado versus esse realizado, né. Então, a gente precisou sentar e estudar e pegar toda a referência bibliográfica e ver como que esse conceito é usado, porque o overbreak, na tradução literal, é essa quebra a mais. Então, tudo, eu tenho o meu sólido planejado, então, tudo que eu escavei além desse limite, eu tenho essa sobrescavação. Ela pode ser dentro do minério ou ela pode ser fora, que é o estéreo. Então, não necessariamente ela é um sinônimo. A diluição não planejada, ela não é o overbreak. O overbreak, ele é a parte total. Então, dentro dele, eu tenho essa diluição não planejada e eu tenho um minério que eu acabei tirando, mas na hora que eu estava planejando o meu estope, operacionalmente, eu não ia conseguir ligar essa região. Então, eu perdi esse minério e depois, com esse overbreak, acabei ganhando. Então, esse conceito, pela referência que a gente fez, esse estudo, a gente viu que não tem um senso comum. Então, a gente, lá na época, a gente fez uma reunião e definiu o que a empresa vai usar, qual é o conceito que a gente vai usar para nos gerar essa confusão em todas as cadeias de análise que estava tendo. Então, só uma sugestão de alinhar esse conceito. Uma referência que você usa, Oliveira 2012, fala que o overbreak, ele tende a aumentar ao longo do tempo na mina subterrânea. Hoje, a mina de Cuiabá é uma das mais profundos do Brasil, ela está a mais de 1.300 metros de profundidade na vertical. Então, a gente já tem um ano, dois anos, ou até um pouquinho mais, que ficou crítica essa questão da estabilidade da mina como um todo. Então, o overbreak, ele está ligado às questões operacionais de perfuração e desmonte, mas também da análise geotécnica da mina como um todo, dos painéis subsequentes, anteriores. Então, essa referência seria, na verdade, o oposto. O overbreak, ele tende a aumentar ao longo do tempo. Perdão, eu falei, lá estava escrito que o overbreak tende a diminuir ao longo do tempo. Corrigindo, ele tende a aumentar ao longo do tempo. Depois, você falou sobre as falhas comuns na perfuração, que realmente está passível de sofrer esse desvio. Na mina que eu trabalhava, a gente tinha, de Cuiabá também, tinha dois tipos de fandril, que é o fandril de braço e o fandril de mesa. O fandril de braço, ele não é tão adequado à perfuração da lavra, e ocasiona um maior desvio e um deslocamento também do posicionamento de furos. Então, é realmente um impacto muito grande que é perceptível quando você vai fazer a reconciliação. O que estava planejado, o que saiu realizado. O desenho do estope, que você coloca na página 15, ele exemplifica muito bem o que é essa perfuração, o estope planejado. Então, a sugestão seria acrescentar que é um método sub-level, porque na mina subterrânea eu posso ter o que tem fio, câmeras e pilares. Então, nesse caso que você exemplifica, o uso do fandril é tudo para furo longo. Então, colocar que é o método sub-level e voltaria ao conceito do over, que naquele caso ali, eu não tenho o desenho do meu corpo geológico. Então, está sendo considerado que todo esse over é uma diluição. Então, volta aquele caso. Não é sempre esse caso 100%, né? Então, tem a outra parte que eu posso acabar tirando um minério que eu não consegui englobar no meu planejado. Só um minutinho, Carol. Isabela, abre o seu trabalho. Como a Carol citou a página 15, para a gente ver o desenho. Eu mutei o seu microfone, mas se você precisar de falar, é só você ligar ele, que estava dando eco, tá? Isabela. Tá bom, Vivi, estou abrindo aqui. Tá. Aí, deixa o seu microfone desligado, se você não estiver falando, e abre o seu trabalho, por favor. Melhor assim, né, Carol? É, fica bacana. Aí, a pessoa consegue ver. É. Vocês querem que eu volto em alguma observação? Não, eu estou anotando tudo e como está gravado também, depois a Isabela, ela retorna, né, a gravação e vai implementar todas as suas considerações. Ah, tranquilo. Então, essa questão do conceito de Uber e Breaker, ela é bem polêmica mesmo. Eu vejo que ainda não tem um consenso estabelecido. Então, a oportunidade de escrever sobre isso, deixar bem claro, né. Lá, mas depois, um pouco adiante, na página 23, você fala sobre os impactos econômicos do Uber sobre o carregamento e transporte. E o principal, o objetivo maior, o nosso foco é a lava, que é onde a gente vai extrair o minério com esse menor custo, porque o desenvolvimento produtivo, o primário desenvolvimento produtivo, ele tem um maior custo. Então, esse impacto maior da lavra, ele é significativo, então, foi o seu foco da análise focado bem na lavra. Acrescento que no desenvolvimento também ocorre esse Uber, tanto o Uber como o Under, e o impacto no desenvolvimento, ele acaba sendo, é muito comum o Uber no teto. Então, a galeria acaba ficando maior do que você previa, e o posicionamento do fandril na hora de perfurar para a lava não fica adequado, então, você tem que incluir no ciclo o aterro do piso, então, é outro fator que vai prolongar esse ciclo de produção. Só acrescentando e trazendo o que eu já passei sobre esse assunto. na página 24, você falou sobre a diluição, que ela reduz o teor, dessa referência, acho que a mesma referência de Oliveira 2012, na verdade, a diluição, você tem a massa do teor, e no caso de ouro, as onças, por exemplo. Então, a diluição que ocorre, você diminui o teor, e aumenta a sua massa. Então, você vai aumentar os custos com esse transporte, mas em termos do que você quer, no caso do ouro, as onças, não altera. Então, em termos de teor, você não vai perder. O impacto vai ser esse aumento da massa, o aumento do transporte. Da 28, falar sobre o fluxograma, que ficou muito bom, exemplificado, dá para ter uma noção de como que você foi desempenhando o seu trabalho, todas as etapas, ficou bacana demais. Posteriormente, você fala sobre os custos, eles foram muito bem mapeados e detalhados. Então, mostra que você fez, analisou a cadeia, o que impactava direitinho. As diversas referências que você citou, mostra como que, realmente, tem um impacto tão grande, esse over, essa massa maior, que às vezes pode ser ganho, às vezes não pode ser ganho, esse aumento de massa de estéreo. Então, é um assunto super pertinente. Então, eu vi que, de modo geral, você focou nessa análise da LAVRA e a oportunidade seria, quem sabe, você ver como que é esse impacto no desenvolvimento, como que é essa balança entre o desenvolvimento e a LAVRA, adequação, porque já aconteceu de, de, às vezes, o over do desenvolvimento não ser levado tanto em consideração, ah, é tranquilo, porque eu vou fazer o desenvolvimento produtivo e depois eu vou lavrar, então, se eu tirar para mais, eu estou adiantando. Mas, na verdade, esse pensamento, ele, ele é negativo, ele impacta justamente nessa questão do aumento de custo e da questão de aterro, você acrescenta uma etapa do seu ciclo de produção. Então, de modo geral, é o que você comentou, que o objetivo é chegar em 0%, mas não é a nossa realidade, então, assim, qual que é o mínimo possível que eu consigo fazer? Então, mapeando todos esses parâmetros, né, da reconciliação como um todo da parte da mina é muito importante. Então, concluindo, o trabalho, eu achei de excelente qualidade, muito bem escrito e extremamente necessário e aplicado à realidade de todas as minas subterrâneas. Então, eu queria dar o parabéns para a Isabela pelo trabalho e para Vivi pela orientação. Obrigado, Carol. É muito pertinente todos os comentários, tá? A gente vai considerá-los na correção, né, desses pontos, principalmente, né, chamando a atenção aí para o conceito de overbreak, que a Isabela tem a oportunidade de falar que não é uma coisa totalmente fechada, como a gente utilizou no trabalho. Bom, mas então, né, prosseguindo, agora eu passo a palavra para o professor Michel, membro dessa comissão examinadora, para manifestar também, né, seus comentários e observações. E já agradecendo também, novamente, pela participação. Boa tarde para todos, né, muito obrigado pelo convite. Confesso que eu estou com a dor de cabeça grande, porque eu fiz uma retinografia hoje, o pessoal achou que eu tinha um folho no olho, mas não era um folho no olho, era uma coisa que nasceu comigo aí, mas que bom que não era nada, né? Aí minha vista está ainda purva, e eu esqueci que eu tinha esse exame marcado, encontrei com a Vivi e esqueci de falar com ela nesse exame, na verdade, porque sabia do ele hoje. Minha esposa falou assim, ó, você tem exame? Ele amei que era antes do horário, né? Beleza. E aí, querido, tudo bem? Então, vocês vão conversar também, hein? Vamos lá. Primeira coisa, que eu tenho que falar que a Carolina, minha aluna, né? Já chegou metendo ferro em mim aqui, né? Que o Oliveira, 2012, sou eu. Pelo menos, eu acho, né? Sério? É. Mas eu até concordo com as suas colocações, no sentido lá na... Quanto maior a profundidade, maior vai ser a admissão mesmo. isso, eu acho que não tem muito que ver, porque a tendência é que as tensões sejam maiores, consequentemente, elas, elas excedam mais facilmente a resistência do material e causar a diluição. Isso é até uma coisa que eu tenho que falar com a Isabela, igual se chama atenção também, é que ela coloca a diluição toda no erro operacional, né? Nem sempre isso é verdade, né? A questão mecânica também é muito importante quando a gente fala de diluição. Mas na hora que eu falo que reduz a tendência de reduzir a diluição, é no caso do maior conhecimento da mina, né? Você vai tendo o maior conhecimento da mina, você tende a ter essa... partindo do pressuposto que você conhece mais a mina, você tende a controlar melhor... Por exemplo, o que eu quero dizer, o seu modelo, conforme você vai... o seu modelo geomecânico, conforme você vai aprofundando a mina, você vai tendo mais conhecimento da sua... nas suas... nas suas propriedades em geral. Então, você tende a ter um modelo mecânico mais apurado do que no início da mina, né? Apesar das sensões serem maiores, você consegue controlar isso... Você tende... É uma tendência, tá? Na minha percepção, é só uma tendência que você conseguir controlar melhor. Mas chega um momento que as condições e tensões são tão altas que se... Ela vai diminuir mais mesmo, tá? Que é o caso aí de Peabá, né? Mas, assim... É... Coisa... A outra que você falou lá também... Que que era... Deixa eu ver aqui. redução do... Mas eu tô partindo do pressuposto que a examena eu de mentir o que eu tô escrito aqui. Eu não sei se... Ah, é do teor, né? Aí eu que entendi o que você falou, cara, repete aí pra mim, rapidinho. Ela falava que o teor... Você perde... Perde no teor... Você perde minério. Não lembro se era a palavra certinho. Deixa eu voltar. Você tem uma quantidade de minério. E aí, se você coloca estéreo nessa massa, o teor da massa tende a diminuir. É, se for estéreo, tende a diminuir. Mas aí ela falou um negócio que eu não entendi. O outro fator... Tá na página 24. Outro fator de grande impacto a ser considerado é a redução do teor esperado do minério em função do overbreak. O que em situações mais graves pode afetar até mesmo o tempo da vida previsto para a mina. Então, em termos de minério, você não perderia. O impacto é essa questão operacional do aumento da massa. Então, o objetivo que você quer, as onças que você quer, elas ficam iguais. Então, do que você tinha planejado, ok. Na prática, no ciclo operacional de carregamento e transporte que você acaba perdendo. Então, até que não afetaria tanto o longo prazo da mina, não. É, mas assim, teoricamente, mesmo... Se você pegou... Eu não entendi muito como é que você estava falando, eu também, às vezes, às vezes a minha cabeça doia, né? Mas, assim, se você pega mais massa, a quantidade de ouro está ali. Mas, na massa total, é como se tivesse 5 gramas por tonelada, 5 gramas por tonelada. Você pega mais uma massa, você vai diminuir 5 gramas por tonelada até 4,5 gramas por tonelada, por exemplo. É nesse sentido, entendeu? Isso. Você diminui o teu ouro e aumenta mais. É, você não perde o ouro mesmo, não. É nesse sentido que essa frase está falando aí. Se você pega mais, você diminui o teu ouro. É, né? Não sei. Michel, talvez se colocar a palavra... Eu acho que a Carol, ela quer dizer o teor em si, que está lá no maciço. E a Isabela, talvez, tenha se referido ao teor do material desmontado. Ou seja, desmontou mais, então, aquelas onças que estão naquele, disseminadas naquele material que está misturado, né? Com duas litologias, né? Minério e estéreo, foi reduzido. Então, talvez a Isabela deixar isso mais claro no texto, Isabela. Se você está se referindo ao teor em situ ou esse teor desmontado. É, o teor... A quantidade de metal realmente não vai mudar. O problema é que você pegou mais material, teoricamente, porque você não tem essa eficiência de separação na frente de lava. Acaba que você vai pegar tudo. A laça, você vai pegar. A não ser que seja muito discrepante uma coisa da outra, né? Aí você passa aqui no britadouro, no moinho e tal. Você entra para a usina com uma massa maior, mas com a mesma quantidade de ouro. Eu acho que eu entendi o que a Carolina quer dizer, que não muda, mas no final muda porque você pegou mais massa, né? Você muda numericamente, né? Você vai fazer a conta, você muda, mas a quantidade de ouro é a mesma. Beleza. E eu não agradeci, né, o convite, então agradeço agora, né? O trabalho está muito legal, gostei de ver. Você falou o Oliveira, em 2012, aí a gente gosta, né? Quando aparece o nosso nome, a gente fica feliz. Eu não sabia que era você, não. Eu não sabia. Eu também não. É você, é você. É porque é porque o meu nome é Michel Mello Oliveira, só que eu boto na porta o Michel Mello, que é o meu nome, né? Mas o Oliveira que entra nos negócios aí. É até bom, né? A gente pega, né? É brincadeira, né, gente? Vamos lá. Primeira coisa, aí eu vou falar do texto, né? Na introdução, você fala o seguinte negócio, assim, entre as operações de lavra, o carregamento e transporte são as atividades mais despendiosas sendo responsáveis por gastos que podem chegar até 60% do custo operacional de lavra. Essa afirmação, ela não é totalmente verificável e nem totalmente verdadeira. Por quê? Porque, por exemplo, a ventilação, tem milas subterrâneas que a ventilação pode chegar a 80% do custo. E na mila subterrânea, eu não sei se você quer dizer que na lavra a céu aberta ou na subterrânea, mas na lavra subterrânea, a ventilação é um custo considerável, dependendo do método, né? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de afirmação, sabe? Beleza, beleza. Pode se defender, Isabela, se você quiser argumentar como você pensou. É, não, nessa parte aí, eu quis dizer nos custos de todos os métodos de lavra e eles podem chegar até 60%. Então, por exemplo, numa mina aberta, geralmente, o carregamento e o transporte chegam a essa porcentagem do custo total. Então, assim, eu quis dizer no cenário geral. Então, bota lá no geral, sabe? Porque você está focando na lavra subterrânea e você faz uma afirmação dessa que é finigosa, para você mesmo, do seu trabalho, né? Não é nada que desmereça o trabalho, mas é bom a gente salientar essas coisas. Só mais um ponto é que a gente pensa, quando a gente pensou assim em lavra, a gente não pensou em, como que a gente fala? É no condicionamento da mina. Ou seja, quando a gente falou em lavra, a gente pensou só em perfuração, desmonte, carregamento e transporte. Então, não seria comparado a esses quatro cursos de acordo com as referências que a gente consultou, mas é bom colocar no geral, tá? É, porque acaba que a ventilação é uma operação unitária lá na subterrânea. Você é obrigado a fornecer a ventilação. Aí, eu, como professor de ventilação, de condicionamento, eu sou obrigado a falar esse tipo de coisa, né? Beleza. Aí, você fala lá na página 10, ó, o overbreak e tal. Eu concordo com a Carolina nessa questão da nomenclatura, o overbreak, porque, na verdade, como eu suzei isso relativamente bem, realmente tem essa confusão, né? porque ele se separa de na dimissão não planejada e dimissão planejada e tem o fator overbreak e tem também o underbreak, né? Que é quando você quebra menos do que você queria. Então, o overbreak, ele está mais relacionado com essa questão da quebra maior, da quebra menor e a dimissão não planejada e planejada com o que você planejou e o que você executou, né? Mas tem autores que chamam o overbreak de dimissão. Então, fica aquela coisa meio suspeita, né? A gente tem essas coisas da mineração e eu concordo com a Carolina também, é que chega uma hora que você tem que dar o nome das coisas e fala, a minha dimissão considerada é isso, pá. Porque aí todo mundo tem que conversar a mesma língua, se cada um está conversando uma língua diferente, a coisa não vai para frente. Aí, beleza. Aí você coloca lá no finalzinho da página, já a dimissão não planejada também, denominada dimissão internacional overbreak no ano de um real de milha subterrânea, corre pela escavação ou queda de bloco de material estéreo fora dos limites. Eu já não gosto muito de frase longa, viu? Vai aprender aí, viu, Carolina? Eu não gosto dessas frases gigantescas não, é melhor que quebradas no meio. Aí, beleza. Porque acaba que te confunde um pouco, né? Aí você fala assim, da lava de milhares. E acontece principalmente em função da prática de perfuração e desmonte inadequada, sendo, portanto, uma medida de qualidade da atividade da lava. Essa é uma afirmação sua, né? Porque, tipo assim, não é só por isso que a dimensão ocorre, né? Eu não sei nem se... Uma coisa, quando eu fui para Cuiabá fazer o doutorado, a minha ideia inicial era outra do que eu fiz, tá? A gente ia pegar aqueles reflexos, né? Eu acho que é reflexo mesmo que chama, você perfila o furo de desmonte e ver a inclinação nele mesmo, né? A profundidade, exatamente, tal. Pegar um real, se eu pegar todos os nex de perfuração, isso é uma parte que a gente começou na época. Acabou que não deu para fazer. Fazer reflexo de todos os nex de um real, né? Ver qual foi o desvio de cada um desses furos, com um real planejado e ver quanto dessa diluição foi o erro operacional e quanto por outros motivos. A primeira ideia era medir isso, só que não deu para fazer por conta não tinha um real começando e ia terminar na mesma época que eu poderia fazer as medidas e acabou que não deu para a gente fazer essa estuda. Mas eu cheguei a pegar o real planejado e a gente ia começar a fazer isso. Só que o reflexo também é muito requerido na Cuiabá, então eu não tenho quem ia demandar um esforço maior. Por que eu queria fazer isso? Foi uma ideia minha, porque no meu mestrado eu não consegui fazer essa afirmação categórica, principalmente pelo erro operacional. Eu não consegui fazer essa afirmação categórica porque eu não tinha dados para fazer isso. e são muitas coisas envolvidas. A incerteza que você tem até no contato dos corpos é gigantesca. Se você for pensar, o modelo do real planejado é um modelo a partir de um contato de milênio que é praticamente ligado na linha reta. eu não consegui afirmar isso. É bom eu acho salutar você também não afirmar. Principalmente é. É provável que sejam as funções práticas, mas afirmar isso eu acho complexo porque eu nunca vi um trabalho desse tipo. Eu não sei se criar mais, já fiz depois isso, mas é bom não afirmar algumas coisas não porque como o seu trabalho vindo a referência igual o Oliveira em 2012 aí o cara pega e coloca e ensina meu. Aí beleza. Essa figura da página 11 aí eu tenho que defender meu lado. Lá no meu trabalho eu refiz essa figurinha tá tudo bonitinha tá. Podia pegar lá só pra ficar mais essa que tá mais antiga e tal só pra ficar mais legal. Só a sugestão, tá? Não precisa pegar não. Só enchendo a paciência mesmo. Aqui ó, aí você fala outra coisa que sabe eu vou passar assim mais pontual porque é pouca coisa e dá pra fazer. Você coloca lá na página 12 uma coisa falando assim ó depois de feireira 2004 tá vendo aí ó feireira 2004 outras atividades também podem ser requeridas como a ventilação e o preenchimento de galeria. A ventilação não pode ser requerida ela é entendeu? São coisas distintas ela é tem que ter tem que ter ar alimento senão ninguém trabalha no alimento entendeu? o que for ser requerida é o enchimento mas a ventilação ela tem que ser atendida não é não pode ser requerida ela é atendida né? Mas é só questões assim mais básicas tem os outros alguns telefones aqui se a Isabela na hora que escreveu essa frase estava pensando em um cenário totalmente automatizado pode ser mas isso e se o caminhão se o caminhão estragar lá embaixo ó quem tem que falar na imagem não aí ela pensou que o robô pudesse lá pensar isso aí ela pensou alguma coisa assim né Isabela não estou brincando mas faz essa observação tá? é verdade a gente não está nesse nível ainda de automação então a ventilação é necessária mas vai acabar que ela vai ela vai ser reduzida mas não vai ser extinta porque como é que um geólogo de lina vai trabalhar? ele vai tentar lá embaixo olhando as coisas né? mesmo se for totalmente automatizado vai ter que de tempos em tempos ver como é que as coisas lá embaixo estão também é norma né? mas eu vou falar com você vai ser diminuído bastante e tal deixa eu ver outra coisa aqui ah não isso aqui é é você olhar e arrumar depois é que coisa 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 ah tem uma frase que eu não entendi muito bem na página 23 você coloca lá nos impactos econômicos você coloca lá Botelho 14 Botelho afirma que o material que compõe o homem branco é gerado por meio de um maior número de retonações que em tempo consequência um impacto direto no tempo de parar dos equipamentos ou aumento na quantidade de rochas desmontadas em cada retonação o que quis dizer com isso eu sinceramente não entendi essa frase sabe eu parei aqui compartilhar esse trabalho que eu li ele citava que se você está desmontando mais material então consequentemente você tem que fazer mais detonações e como mais detonações são feitas os outros como as operações elas ocorrem de maneira cíclica os outros equipamentos tem que ficar parados por mais tempo eu discordo um pouco assim nessa afirmação porque acaba que os montes é feito sempre com ninguém dentro da língua né só acaba que não sei não sei o que vocês acham não sabe aí de novo ali na página 24 é você fala você fala no desmonte né e é importante falar que não é só o desmonte que causa a demissão isso é importante deixar claro não é só o desmonte ele é provavelmente a maior causa mas não é só ele que causa né acrescentando nisso que o Michel falou é aquela questão que eu falei do overbreak no desenvolvimento a causa era o carregamento do do plano de fogo dos furos do teto então foi analisado e viu que o impacto o carregamento não estava tendo um padrão nos turnos de toda a mina e não estava mais adequado no que consertou a aderência foi muito melhor é interessante mas no teto na galeria na galeria do desenvolvimento desenvolvimento no teto no plano de fogo os furos do teto do contorno do teto o principal overbreak que aconteceu era no teto aí o pessoal tinha uma cultura de falar não tem problema aí um dia em reunião soltou sem querer falando isso daí é um ganhozinho que a gente tem aí soltou a verdade que estava querendo fazer na prática mas tem aquela cadeia de impacto negativo maior o transporte a quantidade então viu que o principal no desenvolvimento era o carregamento interessante agora entra um negócio aqui que eu não sou professor de português mas tem uma coisa aqui que eu eu não sei não é uma coisa que eu costumo ler direto é esse fases fases é fases ou passes porque aí você coloca passadas passadas p-a-s-s-a-d-a é passada no ano de passada e é esse é assim mesmo que escreve isso aí é só não não tá aqui a página 30 lá no número de fases fases eu não sei nem ver eu até confundo é assim mesmo que escreve mesmo a Viviana não deve saber é só uma curiosidade mesmo ou assim as referências que eu leio que eu tive acesso em inglês eu tenho certeza absoluta que é passes mesmo igual a gente escreve em português paces é mais ou menos assim como fala é paces né no plural paces então é porque em português a gente fala escreve mais passes né agora a Carol pode me ajudar aí se na informalidade vocês falam passadas eu escrevo passes eu deixei eu acho que eu deixei passadas passadas aqui ó tem uma aqui ó logo depois da tabela três tem lá ó anotando com padrão três passadas passadas mas seria passadas ou conchadas eu não sei eu trabalhava com na prática fala conchada eu já vi conchada passada caçambada é só é só uma dúvida porque eu não leio muito essas coisas é doido pra a gente usa na sala de aula até lembrei eu gosto de usar conchadas porque às vezes os meninos falam caçambadas aí confunde com caminhão falei não gente é passos né vamos falar sempre conchadas e porque se falar caçamba às vezes fala caçamba da escavadeira caçamba do caminhão aí fica confuso mas passadas é estranho mesmo viu Isabel tá escrito aí né Michel passadas tá escrito muda pra nós com conchadas ou passes por favor tá aí uma questão meio no modelo que você fez aí hipotético você coloca lá na tabela 5 na página 32 você fala lá é primeiro lá em cima você fala que você trabalhou sete dias por semana três turnos oito horas por turno aí depois você coloca lá horas trabalhadas ano seis mil quinhentos e cinquenta e duas que é tipo setenta e cinco por cento você continua esse valor da onde? você lembra? como assim? não entendi a pergunta desculpa porque não na tabela 5 se você abria lá horas trabalhadas por ano seis mil quinhentos e duas horas por ano aí lá você fala que você trabalha sete dias por semana três turnos de oito horas você fizer a conta sei lá eu fiz a conta a hora aí eu sei que a relação de um pro outro deu setenta e cinco por cento mas por que você fez essa consideração? porque eu sei né porque eu sei mas assim é bom se deixar a a isso escrito né porque você você fala uma hora lá em cima e no lado você reduz aqui e não fala qual o critério que você usou pra pra reduzir eu quero saber qual foi o critério que você usou pra reduzir entendeu? é foram as horas improdutivas né de cada turno aí seria tipo quatro horas por turno trabalhado efetivamente então é bom se deixar isso claro porque às vezes a pessoa boia tá beleza 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 a outra coisa que eu não entendo muito você fala lá que você tem que ter três turnos aí aí você aqui depois você responde você fala que você usou o curso mensal do operador mais o número de turno mais um mas eu fiquei pensando beleza um cobra a folga do outro mas e quando um entra de férias como é que faz? então aí a gente eu até conversei bastante que eu vivi sobre isso a gente considerou esse operador a mais pra cobrir todas as folgas entendeu? até as férias isso isso então quando um tá de férias os três trabalham a roda é tipo isso não a gente imaginou uma situação tipo assim Michel eu até ajudei a Isabela a construir esse exemplo foi mais ou menos assim tá não sei se eu vou lembrar de todos os detalhes como se fosse quatro letras aí cada letra é um conjunto de operadores tá aí por exemplo tem a letra A a letra B a letra C e a letra D aí você tem os turnos lá que trabalham sempre três letras trabalhando A, B e C então D tá folgando aí no outro dia A, B e C continuam trabalhando mas a equipe D folga e aí a gente fez tipo um rodízio das letras pra cobrir essas questões de férias de porque a gente não podia considerar que aqueles trabalhadores iam estar lá pra mina 24 horas por dia 365 dias por semana então a gente considerou na verdade equipes então se nas nossas considerações a gente não pensou em férias a gente pensou só numa situação normal é que você tem três equipes trabalhando aí em determinado momento uma vai folgar e aí a que tava de folga entra no lugar então o custo o custo dessa de folga também entra porque a gente tem que ter né a gente é o trabalhador tem que ter suas folgas sei lá então a gente considerou esse sei lá mas férias eu não cheguei a considerar não então é porque fica fica assim eu não sei como é que faz eu não entendo essas coisas de letra eu sei que existe mas eu não nunca parei pra raciocinar em cima disso não aí aí eu não sei mas eu acho que tem que ter mais de um a mais a minha percepção é que tem que ter mais de um a mais eu não sei como é que faz aí na na Cunhabá se a Carolina sabe me informar mas eu não sei é impressão posso ter errado é só uma impressão mesmo eu acho não sei na conta eu não tenho certeza não posso afirmar como que o pessoal considera mas é uma boa eu confirmar e dou o retorno pra vocês mas entendeu Michel o que a gente fez a gente sempre considerou assim quatro equipes uma tá folgando sempre né tão trabalhando mas aí a gente nas contas a gente considera o salário das quatro equipes porque a gente sabe que sempre vão ter três trabalhando e uma de folga aí eu não sei se dá pra remanejar as férias aí no meio eu acho que dá com essa eu não sei eu não sei a minha dúvida é justamente essa eu sinceridade não sei eu tenho quase certeza não dá assim tipo assim todo mundo da mesma letra tirar férias junto aí digamos aí vai dar uma inconsistência mas eu acho que tem como remanejar se uma pessoa de cada letra tirar férias tem que ter uma regra entendeu porque senão dá problema mesmo mas eu acho que o cálculo ficou tanto que quando eu falei com a Isabela ela colocou lá oito mil reais o salário de operador aí eu falei Isabela a gente sabe que um operador de máquinas não ganha oito mil reais mas a gente sabe que ele custa pra empresa nessa ordem de grandeza porque tem o plano de saúde tem todos os benefícios então é o salário dele vezes dois vírgula cinco eu falei escreve aí senão fica parecendo que a gente tá falando no sumo e é justamente isso porque quando você tá construindo um modelo matemático num número seja você tem que deixar claro as suas premissas na hora que você falou oito mil aí eu vi que se inscreveu lá que é um custo dentro total beleza tranquilo mas aí aí eu vi essa questão aí do número de turnos mais um então quer dizer que na verdade são três quatro né mas aí você tá falando que você tem quatro operadores não é não só não quatro lindas quatro operadores entendeu você tá falando que você tem uma equipe a mais que tá de folga não mas olha só você colocou o custo mensal de um operador de oito mil aí você multiplica ele por quatro você precisa de um pra cada turno é isso que eu entendi aí você pegou mais um para completar a folga desses três aqui aí você ficou revisando esses cinco foi isso que eu entendi pela forma aqui entendi eu vou dar uma atenção para essa fórmula tá no agora sim fica difícil porque a gente não lembra de todos os detalhes mas eu te dou eu vou dar uma atenção né eu Isabela e a gente dá um feedback depois pode ser pode não é só 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 tô falando assim o que tá o que tá escrito aparenta dizer isso entendeu é só mudar a forma de escrever não tem não tem muito o que propor não aí você coloca assim custo horário de peça preço da peça e vinda útil que peça que peça que peça peça no geral porque o orçamento que eu peguei do equipamento ele prevê a troca de a troca prevista né das peças e ferramentas no geral eu não quis entrar muito no detalhe de cada pecinha que vai ser trocado em cada tempo que vai ser trocado porque senão o trabalho vai ficar gigantesco como é uma análise preliminar eu fui mais no básico e no geral mesmo entendi entendi aí uma coisa que eu achei legal que eu aprendi aqui na na FG com a Marinha de Faixa com esse pessoal todo ali que o custo da escavadeira né no equipamento sempre é maior do que os caminhões aí aqui foi o contrário né é diferente achei diferente isso é só uma observação é não 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 aí um negócio aqui ó é na hora que você fala que você já está na metodologia se não me engano deixa eu ver em factos da fragmentação sobre a produtividade e custos das etapas de carregamento você está no capítulo 3 e o que você fez aqui ao meu ver foi a revisão bibliográfica desse tema eu acho isso que está lá em cima né aí aqui você escreveu o que você achou o que você vai fazer com aquilo que você falou lá em cima vou analisar teoricamente as referências citadas no capítulo 2 alguma coisa eu concordo faça seus comentários Isabela por favor isso a gente até discutiu bastante eu e a Vivi realmente de início eu tinha colocado isso nos resultados e discussão né porque é a parte mais que eu achava mais aplicável mas aí a gente conversou e chegou à conclusão de que essa consulta a bibliografia seria parte da metodologia eu entendo assim mas o que eu entendi lendo é o seguinte você fez essa bibliografia e foi pontuando algumas coisas beleza aí no resultado você fala alguma coisa mas a metodologia que você fez para essa etapa foi fazer uma revisão bibliográfica do tema e avaliar criticamente nem que seja uma frase o que você fez foi isso mas a referência eu acho que a gente tem que estar lá em cima assim aí opinião minha não estou forçando você a mudar mas eu acho que está melhor lá em cima você escreveu na metodologia você fez a referência é porque se você for parar pensar tem até uma razão isso que vocês fizeram também mas assim porque a ideia era fazer isso mas você fez a metodologia fazendo a coisa é um trem meio ao menos sei lá é meio estranho mas Michel eu concordo com você eu até tinha falado com a Isabela que eu achava que essa parte ficava melhor em referências bibliográficas eu acho que a nossa ideia a ideia inicial seria talvez a Isabela buscar dados reais através de uma visita através da da experiência que ela estava obtendo lá no estágio dela só que ela não conseguiu esses dados reais então a gente se baseou só na na revisão que ela fez na bibliografia só que como o trabalho é da Isabela ela preferiu deixar nas metodologias e eu não gosto assim de ser muito fechada nessas questões eu falei ó Isabela eu colocaria na revisão bibliográfica mas eu vou deixar seu critério se você acha que é metodologia né que você deixe na metodologia aí Isabela se você quiser comentar não é isso mesmo é na minha cabeça o meu raciocínio foi parte da metodologia é consultar diferentes referências bibliográficas então essa parte do trabalho se encaixava melhor na metodologia foi assim que eu pensei é assim mas a metodologia eu acho às vezes a Viviane até dá aula disso aí pra galera eu acho a metodologia geralmente é o que você vai fazer com aquilo que você referenciou lá atrás você escreve tudo que você vai imaginar na sua metodologia na referência você vai falar assim eu vou usar a simulação de um monte de carro aí lá na referência bibliográfica eu tenho que ver a simulação de um monte de carro porque a metodologia é só falar assim ó eu vou fazer isso com os dados entendeu então nesse caso aqui essa metodologia é assim fazer a revisão bibliográfica e fazer uma análise teórica daquilo encontrar na revisão isso é só metodologia que foi o que você fez mas aí fica a sua escritura é mais é mais é mais por conta da essência entendeu Isabel porque o método científico ele chama método mais por causa dessas coisas cadenciadas se você me perguntar se eu concordo com isso 100% eu não concordo não sabe mas é assim que a coisa é construída entendeu eu sou a favor que o pensador tem que ser livre para fazer o que ele quiser também só que no meio acadêmico você fazer essa invenção pode pegar mal para você sabe para você como no meio acadêmico eu não vou fazer isso que eu acho que esses métodos são no mínimo questionáveis mas para manter um padrão eu acho melhor a invenção beleza está acabando está acabando mas um cinco minutos Michel não esse é o momento da gente discutir pode ficar à vontade beleza aí você coloca aqui na tabela 11 na página 43 o acréscimo percentual o acréscimo percentual do valor ou é do overbreak porque assim eu calculei pelo valor e não dava 10% dava um pouquinho mais eu acho se eu pegar aqui 87 do que? na tabela 11 aí tabela 11 aí você fala assim acréscimo percentual aí se eu pegar 87 e multiplicar e aumentar nesse dá 96 em 500 é um milhão a mais não aqui a gente até explicou o acréscimo porcentual que indica em porcentagem o aumento de massa de material movimentado em comparação ao cenário 1 então é o aumento do overbreak não desse valor então aqui na minha correção até falei assim então aqui o que está escrito é o overbreak é mais fácil falar o overbreak porque acréscimo percentual você fica meio sem saber se é do valor é só você fala assim o overbreak você já montou a tabela com o cenário 0 vezes 20 aí você muda o nome entendeu tá entendeu quer dizer é só porque aqui a gente explicou variação percentual da taxa de overbreak mas tá é porque a gente queria salientar a variação da taxa e não o número de overbreak em si entendeu mas a variação da taxa é o overbreak não é não é mas a gente quis salientar que é a variação mas só é igual porque o primeiro cenário é igual a zero né só é igual porque o primeiro cenário é igual a zero como assim se o primeiro cenário fosse 10% por exemplo e a variação porcentual fosse 10 e aí o overbreak seria 20 e não 10 eu acho mesmo agora que o Michel tá falando talvez ficou redundante a Isabela porque a gente já discriminou na coluna 1 o cenário que é 1, 2 e 3 aí a última fez referência também ao cenário a última coluna ficou um pouco redundante mesmo né Michel porque a gente já especificou o cenário na primeira coluna sim mas eu acho importante para evidenciar essa variação não sei se foi é não eu entendi agora você explicando eu entendi mas assim aí na tabela 12 você fala você fala a mesma coisa né só que aí na tabela 12 eu fiz eu fiz o custo total 26 4 8 9 4 menos 1 1 deu 29 que é aproximadamente 10% né e o outro também aproximadamente 20% aí eu acho tá aqui um negócio que você poderia falar que o custo total ele foi ele 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 diretamente proporcional ao homem link né porque se você aumentou 10% você aumentou praticamente 10% nesse cenário analisado né isso é uma conclusão legal seu trabalho você mostrou que é praticamente diretamente proporcional se você aumentar 10% de uma brinca você aumenta 10% do seu custo praticamente a mesma quantidade se você aumentar coisa você aumenta 20% do seu custo deixa eu ver se é 20% deixa eu ver 26 8 9 4 20 é praticamente praticamente a mesma a mesma taxa eu acho que eu acho legal você falar isso que o aumento do homem brinco nesse caso pesquisado é diretamente proporcional ao aumento do custo olha que que negócio bacana que você conseguiu aí ele está deixando ele debaixo do braço lá debaixo do tapete é deixando entre linhas né a cargo do leitor como diz o livro de matemática é deixando entre linhas é deixando a cargo do leitor fazer a conclusão aí ó aí essa parte aqui da página 45 a partir da análise da pesquisa bibliográfica apresentada isso aqui eu acho que é metodologia entendeu a partir da análise bibliográfica apresentada na sessão 3.2 da manhã eles em parte de grau de complementação homicêpes que eu acho que é é um pouco da metodologia né e um pouco da conclusão também isso na na discussão dos resultados aqui aqui até falei aqui ó nas conclusões diretamente proporcional acho que é um grande argumento é uma grande conclusão que você tem no seu trabalho que você deixou oculto né eu acho importante você colocar isso aí porque é um dado interessante mesmo que seja uma linha hipotética é uma conclusão interessante é diretamente proporcional a gente tem uma noção mas não fica tão claro quando a gente expõe em números né você até explica aí com outras palavras o curso foi tanto aumentou pra tanto o atacho mas você não fala você não fala o punch é igual cantar piada né você enrola 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 e tem o punch lá pra todo mundo rir você enrolou 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 e não deu ó é isso que tá acontecendo no mais meu examenho parabéns pelo trabalho eu achei no título que teria mais sobre análise granulométrica mas eu entendi a coisa toda mas eu acho que tá um excelente trabalho e pra te tornar digna de ser chamado de colega e não de aluna mais né então é é isso aí a minha participação está encerrada só queria agradecer a todos né e é a primeira vez que eu vejo a Carolina tacando no vídeo eu já conversei com ela no whatsapp e quando eu dei aula ela não colocava a câmera não ninguém coloca eu tava contoeias da Carolina do professor Michel né não tem algumas coisas aqui mas como tá gravado mas a questão que eu acho também que um pouco me incomodou do trabalho da Isabela era desse deslocamento né da de uma parte que eu considerava ser referência revisão bibliográfica tá dentro de metodologia mas a gente vai conversar depois eu acho que como ela é autora do trabalho eu falei com a Isabela que isso poderia gerar algumas críticas não só de nós que estamos avaliando mas de pessoas que vão ler o trabalho isso pode ser uma crítica e às vezes alguma coisa do tipo ah ela não sabia exatamente o que estava fazendo quando colocou essa parte dentro de metodologia então isso que a gente fica preocupado sabe Isabel do seu trabalho perder um pouco de mérito por causa do deslocamento mas eu sou como o professor Michel eu gosto de um pensamento mais livre se você está convencida que tem que ficar em metodologia vai ser a sua palavra final e eu vou eu não vou implicar com isso tá mas eu concordo totalmente com o que o Michel falou também da questão da diluição não ser apenas proveniente do erro operacional a questão dos 50 e 60% lá que ele falou também aos custos né que é para colocar em geral enfim obrigado viu Michel eu gostei muito das observações com relação à estética do trabalho então eu e a Isabela já conversamos muito eu sempre faço uma varredura na revisão bibliográfica do aluno então hoje eu mandei não sei se você viu Isabela eu te mando um e-mail falando para você consertar algumas referências bibliográficas né algumas coisas pontuais mas eu conferi uma a uma conferi também todas as fórmulas a gente fez um dimensionamento determinístico né então a gente considerou que a gente está nessa fase preliminar a gente tem poucas informações então não foi algo estocástico nem probabilístico foi considerando aquelas fórmulas simples a gente foi conferir ao longo desse semestre uma por uma e aí para todos que nos assistiram até agora quando a Isabela ela me chegou com esse tema num primeiro momento me gerou uma estranheza porque eu sabia que ela fazia estágio na área de perfuração e desmonte então e ela queria fazer uma análise em carregamento de transporte e aqui eu falei assim mas Isabela mas por que você não faz alguma coisa aí com as coisas que você trabalha né de perfuração e desmonte talvez eu não fosse a melhor orientadora para o seu trabalho ela falou assim não eu quero ver como que o overbreak impacta né os sistemas de carregamento de transporte porque a gente sabe que no Brasil são sistemas muito caros a gente está vivendo aí esse drama com o preço da gasolina então o mesmo drama né as mineradoras passam também para comprar esse combustível e deixar as máquinas rodando então no Brasil de fato é uma operação muito cara muito cara então as nossas referências nos falam em pensando em custos de lavra né gente perfuração carregamento perfuração detonação carregamento de transporte movimentação de rocha as nossas referências né mais na área de minas céu aberto nos fala aí coisa de 50 a 60% de custos de lavra então para Isabela mesmo que trabalhava com demandas de perfuração e desmonte lá na empresa dela ela me mostrou que era interessante estudar isso porque isso virava até um argumento de venda porque uma vez que você mostrava né para o seu cliente que você ia economizar nessa fase que é extremamente cara se você melhorasse a perfuração e o desmonte então talvez isso convencesse de empregar as tecnologias de perfuração e desmonte aí eu falei não, bacana não, gostei vamos fazer então Isabela aí ela trouxe várias coisas que eu não sabia o foco mais em mineração a céu aberto porque a minha experiência está focada foi mais em a céu aberto mas ela me relembrou todas as questões de overbreak eu tinha até esquecido eu confesso acho que eu tinha esquecido o que era né Isabela eu falei põe uma explicação aí porque se eu não estou sabendo muitos não estão no mesmo barco que eu ela fez tentou fechar a definição de overbreak para a gente igual o Michel falou para a gente estabelecer do que a gente estava falando mas é uma oportunidade também dela lembrar que não é um conceito fechado e aí o que a Isabela mostra no trabalho dela eu acho o de mais legal como o Michel falou é essa proporcionalidade você aumenta o overbreak e em quanto que você aumenta os custos de carregamento de transporte em torno de 10% considerando que ela levou em conta mão de obra até não tem aqui gente mão de obra combustível graxas e lubrificantes pneus peças e ferramentas manutenção e aquisição então são valores que ela tirou da experiência dela né enquanto estudante de engenharia de minas algumas do estágio algumas de conversas com pessoas algumas de referências bibliográficas mas a gente deixou ali o que a gente conseguiu considerar para a gente chegar o mais próximo da realidade e aí né como a gente é engenheiro de minas a gente vende commodity né o Michel aí falou em termos porcentuais né dessa que existe uma relação direta e em termos de dinheiro né eu anotei aqui que quando você tem um 10% de overbreak você tem um custo por hora adicional de 2.300 reais ou seja com valor se você considerar o cenário ideal né mas aí você não tem o cenário ideal você tem os 10% lá que você gerou de overbreak então a sua hora vai ficar 2.300 reais mais cara se você aumentar 20% então isso vai dobrar vai ficar 4.600 reais mais cara e são valores assim que nos assustam né porque a gente sabe que a ordem de grandeza de mineração é grande mesmo né para uma pessoa comum entender esses valores né é bem assustador mas a gente vê a importância de tentar reduzir esse overbreak para o mínimo possível aí é isso que eu queria né considerar para vocês avaliadores mas eu vou pedir para vocês ficarem comigo para a gente definir a nota da Isabela e Isabela eu queria que você fizesse comentários finais né sobre o seu trabalho antes de eu passar a palavra para os ouvintes né que alguém da platanha pode querer te fazer alguma pergunta tá joia não primeiro queria agradecer aos avaliadores a Vivi a Carol e o Michel pelo tempo aqui né agradecer também a todo mundo que assistiu e vou considerar todos os comentários né agora a gente vai sentar e pensar sobre eles né Vivi e achei todos muito relevantes gostei muito que a Carol trouxe situações da vida real né para a gente às vezes que está na faculdade isso ainda é um pouco distante a gente não ouve muito falar sobre isso então foi bem legal e é isso muito bem então retomando aqui né o meu cronograma né então cronograma não que eu tenho aqui o script tá Isabela que eu tenho que ler antes de determinarmos a nota final gostaria de agradecer todos os ouvintes né que participaram remotamente dessa apresentação e quero passar a palavra para quem tiver alguma pergunta ou comentário a respeito do trabalho da Isabela Boa tarde estão me ouvindo? Sim estamos Vitor Isabela gostei bastante do seu trabalho parabéns viu eu achei que ficou a apresentação muito bem explicada os tópicos e de forma muito sucinta também na parte que você citou os métodos para diminuir o overbreak minha pergunta é considerando os KPIs né ao longo da sua pesquisa que você fez no TCC você encontrou outros métodos de reconciliação de labra que você achou interessante mas que não expôs na apresentação por às vezes não ser aplicado no seu estudo de caso ou alguma coisa assim então esses métodos que eu expliquei eles não são diretamente de reconciliação de labra né eles auxiliam ah eu acho que eu entendi o que você quis dizer que eles auxiliam que os resultados sejam mais próximos aos aderentes não é isso? sim sim então eu trouxe esses dois que são os que eu tinha mais contato no meu estágio mas existem outros existem guias de perfuração existem sistemas de automação outros sistemas de instrumentação até diferentes do TECAD existem muitos então assim depois a gente pode conversar sobre isso se quiser mas eu encontrei sim muita coisa mas eu trouxe esses dois para expor porque senão eu poderia fazer um trabalho só sobre isso não com certeza entendi que não era o objetivo final do seu trabalho mas achei legal ter levantado essa questão eu vou dar uma pesquisada depois nesses aí que você falou porque eu fiquei curioso mas muito obrigado depois você me chama também que também a gente não queria tipo fazer uma propaganda né Isabela porque a gente focou mais na análise de carregamento de transporte aí até pedi para a Isabela assim Isabela não fica falando tanto dessas tecnologias nós vamos estar aparecendo aqui que é o manual de venda das coisas lá né então a gente decidiu assim ser mais modesto né Isabela na apresentação das tecnologias do que você teve contato porque não era o foco do trabalho de conclusão de curso isso só uma sugestão mesmo só para para não falar tem que melhorar a taxa de overbreak né ia ficar bem vago mas trazer maneiras de fazer isso tá respondido Vitor Vitor respondeu professora obrigado é é só isso mesmo que eu queria ouvir ótimo é então mais alguém Vivi aqui é a Ana eu só queria dar parabéns para Belinha falar que a apresentação ficou muito boa mesmo ficou bem clara como o Vitor apontou Augusto apontou aí nos comentários também e dar parabéns mesmo porque Belinha a gente sabe que ela é muito esforçada muito dedicada o trabalho ficou muito bom e sucesso para ela nessa nova etapa era só esse ponto mesmo que eu achei importante obrigada Ana isso mais alguma manifestação pessoal eu também quero dar os parabéns para o Belinha com o maravilhoso trabalho dela muito bem feito como sempre muito sucesso Belinha você merece demais obrigada menina obrigada pelo apoio outras considerações eu acho que o Rafael está com a mão levantada então pode falar Rafael não era o Vitor ele abaixou a mão então ótimo gente então eu encerro aqui as manifestações dos ouvintes é sempre importante eu acho que muita gente tem medo desse momento de trabalho de conclusão de curso mas é um momento de mostrar que a gente passou pelo curso que a gente vai deixar um legado para a universidade que está eu a Carol e o Michel aqui aprendendo também com a experiência da Isabela e aprendendo com os comentários de cada um eu acho que é um momento muito rico e por isso que a gente explora esse momento bastante então Isabela eu vou pedir para você e os outros ouvintes saírem da sala a gente agora vai definir a sua nota e daqui a pouco eu te mando um WhatsApp pedindo para você entrar na sala daqui uns 5 minutos que aí a gente fala qual foi sua nota no trabalho de conclusão de curso mas aí vai ficar só eu o Michel e a Carol nesse momento então eu dou por encerrada tá gente a apresentação da Isabela e aí eu vou encerrar a gravação né para não ficar com a sua nota gravada depois lá no site então muito obrigada a presença de todos até mais a Carol e o Michel fica aí aí ó só estamos deixa eu tá bem